Música A comunicação da FAMURS acompanha hoje a instalação da Frente Parlamentar em defesa dos municípios sem acesso asfáltico. Nós vamos acompanhar agora o que disse o presidente da FAMURS, Dudu Freire, sobre os municípios que ainda não possuem acesso asfáltico. O evento ocorre neste momento no Memorial Legislativo e a articulação foi feita pelo deputado estadual Eduardo Loureiro. Acompanhe a nossa reportagem. Música Ao deputado Eduardo Loureiro, saudando ele aproveito para saudar todos os deputados que se passam presentes. Também gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa da criação da Frente Parlamentar em defesa dos acessos asfálticos. Parabenizar todos os deputados que ademiram a essa proposta. Parabenizar para nós, representando todos os prefeitos, vice-prefeitos, gestores públicos municipais do estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma pauta prioritária e a FAMURS vai atuar de maneira firme para que nós possamos, num curto espaço de tempo, resolver esse problema que é um problema muito grave e que atinge quase 15% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. É uma covardia o que se faz com esses municípios. Não ter o acesso asfáltico é uma verdadeira covardia que trava o progresso dessas comunidades. Nós estaremos fortalecendo essa rede de apoio que começa a ser construída, através da criação da FAMURS, juntamente com um dos meus vice-presidentes, o prefeito Marcelo, que sofre com esse problema, de uma comissão específica, contando com a participação dos prefeitos dos 67 municípios. Fortalecendo essa rede de apoio à resolução desse problema, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Deputados, porque todos são sabedores, está em curso uma grande mobilização para que nós possamos ter emendas levantadas para os próximos anos, o que poderá amenizar muito essa situação. Se nós não criarmos essa rede, fortalecer essa demanda, essa palma que é prioritária, para milhares e gaúchos, nós não iremos avançar. Podem ter a certeza que a FAMURS vai atuar de forma firme, junto com a Assembleia Legislativa, junto com a Câmara dos Deputados, fortalecendo o governo do Estado e buscando, de todas as formas, dar uma resposta a uma grande parcela da nossa comunidade. O nosso compromisso é com os municípios e é isso que a gente vai fazer frente a essa importante instituição. Para nós também é relevante a participação na condição que será formada na FAMURS por todos os prefeitos. Nós precisamos ter muita força política para que essa proposta não fique apenas na conversa, como já ficou por muitos anos, e que realmente saia do papel. Tenho certeza que agora, fortalecida pela Assembleia, fortalecida pela pena dos deputados, e com uma atração forte da FAMURS, nós sairemos vencedores e conseguiremos dar uma resposta a milhares de gaúchos. Muito obrigado. Os seus recursos para esses investimentos, nós vamos ter recursos significativos para viabilizar, claro, de forma gradativa, essas comunidades. Então, são ações que nós podemos... Estamos aqui hoje representando o prefeito Nudu, representando os prefeitos do Rio Grande do Sul, acompanhado do nosso vice-presidente, o Marcelo, o deputado Eduardo Loureiro, e o nosso presidente, o Vergo Miller, onde vamos retomar essa briga para os municípios que estão sem acesso ao assalto. Então, é uma luta que a FAMURS está encampando e vai criar na entidade uma comissão de prefeitos e prefeitas para, juntamente com a Assembleia, na coordenação do deputado Eduardo, nós possamos avançar nesse tema que é prioritário para os municípios. O prefeito vai coordenar esse trabalho, vai fazer parte da mesa e vai ter a iniciativa sob o comando do presidente Nudu de iniciar esse trabalho desta comissão para que possamos dar andamento a esse trabalho e possamos efetivamente avançar nas propostas. Vice-presidente é importante, a FAMURS tem como bandeira essa gestão, né, vice-presidente? Com certeza, hoje estamos aqui a pedido do prefeito Dudu, presidente da FAMURS, juntamente aqui com o deputado Loureiro, que está dando início a essa frente parlamentar dos municípios sem asfalto. Esse tema que é tão importante, a gente que mora lá em Barro do Azul e sabe e vive, deputados, na prática, como é não ter o acesso asfáltico, impedir o desenvolvimento da população, de novas empresas, de dar qualidade de vida para as pessoas. A gente entende que os 60 municípios do Rio Grande do Sul, no momento que tiverem o asfalto, sem dúvida, terá novos desenvolvimentos e um ânimo para que a população possa permanecer nesses municípios e desenvolver o nosso Rio Grande do Sul. Com certeza, no trabalho unido da FAMURS, da Assembleia Legislativa, da liderança do deputado Loureiro, e com certeza o governo do estado está comprometido em melhorar e desenvolver o nosso Rio Grande do Sul, teremos, a partir desse trabalho, um novo objetivo de realmente tentar alcançar ou diminuir os municípios sem acesso asfáltico. Deputado. Bom, na verdade, a Assembleia Legislativa, ao lançar esta frente parlamentar em defesa dos municípios sem acesso asfáltico, o que nós estamos fazendo na prática é colocar toda a força política, o peso político da Assembleia Legislativa a favor desta causa, que é uma causa que deve mobilizar toda a sociedade gaúcha, pela importância desse tema. Nós sabemos que um município que não tem acesso pavimentado, ele acaba não conseguindo desenvolver de forma adequada o seu município. Isso afeta até mesmo a qualidade de vida das pessoas que são obrigadas a transitar por uma rodovia precária. É o transporte escolar, são as ambulâncias, é o escoamento da produção, tudo fica comprometido. Então, para que nós possamos alcançar um desenvolvimento mais harmônico do Rio Grande, nós precisamos que todos os municípios, e são quase 70 ainda que não têm acesso pavimentado, possam ter esse investimento e nós vamos nos aliar aqui. Estamos somando forças com a FAMURS e com outras entidades e outras lideranças que têm trabalhado em prol desta causa, que é uma causa importante para o Rio Grande. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma